Para demorar Tô até passando mal É o alarme, Icaro É o alarme Quando bate nas coisas ali, ele toca o alarme Se bater no carro, ele vai tocar o alarme Eu aconselho até que deu bom para você que ia dar briga ali, que ia se matar Tá bom, até que eu carvou O Odavim 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 Você... Você conhece a garotinha, não é? Eu posso te dizer. Não tem problema. Acho que é difícil eu não criar agora. Não desculpa. Eles acabam de ir! Se inscreva no canal, não desculpa. O desculpa. Agora está tudo bem. Obrigada. O desculpa. Eu tenhoaras. Espera, eu conheço você. Não há erro. Você é um homem querido e é hora de pagar seus crimes. Tudo aqui parece ser em ordem. Você pode se mover agora. Você não tem a plana para lutar um dragão aqui, sim? Vamos fazer isso. Summona um dragão de você. Estamos prontos quando você está. É tão brilhante aqui. Eu não sei como você está dando isso. Vamos lá. Estamos prontos. Nós estamos prontos quando você está. Você tem um plano para lutar. Vamos fazer isso. Summonar esse dragão de você. Estamos prontos. Vamos lá. D'ovo! O que eu tenho aqui? Summonar um pingo. Vamos lá. Vamos lá. Como eu chamo ele de instrução? Vamos lá. Você também tem um plano de lutar um dragão aqui, não é? Vamos lá. Vamos lá. Summonar esse dragão de vós. Estamos prontos quando você está. Doa! 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 Aqui! Você tem um plano de lutar um dragão aqui, sim? Vamos lá. 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 Qual a chance deahonir o que pode encontrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?